Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Kai Dentro Games com mais um vídeo pra vocês aí de Fortnite, galera. Tô gravando aqui, galera, mais um vidinho aí. Vamos tentar, né? Vamos tentar ver se a gente consegue ganhar uma solo aí sozinho. A gente já ganhou uma aí com a ajuda do Miguel aí. Grande Miguel, obrigado pela ajuda. Já ganhamos uma também, mas se for ver, galera, eu tentei o vídeo, eu vou postar logo mais aí. Acho que até antes desse aqui, vocês já devem ter até visto já, que foi contra a bot, né, mano? Primeira partida, então, eu consegui quase morrer ainda, pra vocês verem o meu nível de noob. Mas é isso aí, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais, pra não tá perdendo nada do que vem no canal aí e vai vir muita coisa. E não esquece, ativa o sininho de notificação, tá? Porque assim o YouTube notifica das novidades que chegam aqui no canal dos vídeos e também das nossas lives aí, que a gente faz lives diárias aí, galera. E vamos lá, vamos tentar aqui. Nesse jogo aqui, galera, é um... Bom, já tenho tempo aí, todo mundo conhece Fortnite. E eu que não... Como posso dizer... Não... Não quis jogar no começo, né, quando saiu tudo e tal. E agora meu filho tá jogando e o pessoal tá me pedindo pra me trazer aqui no canal. Aí eu resolvi tá trazendo aí. Até que eu tô começando a gostar do jogo, eu vou falar, não vou mentir. O jogo é legalzinho. Eu me divirto porque eu sou noobão, entendeu? Então, pra mim tudo que tem aqui é... É da hora. Eu... Eu me divirto jogando com os inscritos aqui. É gostoso demais. E vamos tentar aqui, galera. Uma sola aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu vou tentar. Vou jogar umas duas, três aí. Vamos ver o que vai dar. Rezem aí pra... Pra que eu consiga. Beleza? Eu ia mandar aqui pro... Que que é isso? Winter Royale. Disponível em algumas... É, em uma hora e pouquinho. Eu ia mandar aqui pro... Pro pessoal que eu tô jogando forte aqui. Mas se eu mandar, eu vou ficar aqui mó tempão e eu tô querendo gravar os vídeos. Porque como eu não vou tá em casa por esses dias, galera, eu quero tá soltando os vídeos pra vocês, entendeu? Não vou tá fazendo live, então eu quero tá soltando os vídeos aí pro canal não ficar parado. Então vamos ver como que vai ser essa partida aqui. Geralmente eu feio entre os 20, às vezes. Às vezes. Dependendo do lugar onde eu caio. Se cair muita gente, eu consigo chegar até longe. Às vezes eu mato um, dois aí. Às vezes eu não mato ninguém, mas... É aquilo que eu falei. Eu tô aprendendo. Eu acho meio complicado esse negócio de construção. Aí o pessoal abre a portinha, abre uma janela, acenta a bala, fecha aí, mano. É um... É um bagulho complicado, assim. Mas... Às pouquinhos eu vou... Eu vou melhorando aí. Eu vou aprendendo mais e mais aí. Tem a... A molecada que tá me ensinando aí. Tem os parceiros que jogam direto. Então vamos ver o que vai dar aqui, galera. Depois eu vou mandar mensagem pro Miguel aqui. Só pra ver o que ele vai falar. Ele vai me xingar, né? Mas tudo bem. Vamos aí. Depois daqui a pouco eu mando. Vou fazer... Vou jogar uma partida pelo menos... Pelo menos uma. Solo. Depois eu mando pra ele. Galera, eu não sei onde... Eu sei que ali no meio, ali na meiuca ali, do mapa ali, olha que vem. Aqui, ó. A gente tem uns sabres e tudo, mas eu não vou cair lá porque ali é o foco de todo mundo. Então eu não quero cair no foco de todo mundo. Eu vou cair longe, afastado. Eu acho melhor. Então vamos esperar. Só todo mundo cai ali. Então, ó. É muita gente. Eu tenho 90... 100 pessoas. Eu vou cair lá pra quê? Pra perder. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui onde eu marquei. E rezar pra ninguém vir pra cá, né? Não é impossível, mano. É literalmente impossível ninguém vir pra cá. Sempre vem uma alma isolada. Uma alma sem luz. Que viagem, mano. Esse bagulho novo aqui. O que eu ganhei? Ganhei nesses bagulhos de presente aí. Não sei se vocês ganharam lá. Ah, deve ter ganhado. Todo mundo ganha a mesma coisa. Olha lá, ó. Falei. O que eu disse? Vou cair mais afastado aqui, galera. O bagulho não cai no chão logo. Cai no chão logo, mano. Tá, beleza. Tá, beleza. A gente já tem uma 12. Tem alguma coisa, né? Vamos esperar o pessoal vir. Deixa eles vim. Vamos ver se a gente achou alguma coisa a mais aqui, galera. Porque a gente só tem isso aqui, só. A gente tá na bosta com isso aqui. Vamos ver se a gente achou alguma coisa. Beleza, já temos Sniper, agora vamos na manha, opa já viram a gente aqui já, isso é ruim, é maus, muito maus Agora eu vou passando aqui só pra pegar as coisas mesmo que a gente tá sem nada Esse cara tá na bota da gente aqui Eu tenho que perder logo nas minhas costas aqui, velho do céu Deixa eu arrumar o fone aqui, família Opa, achamos um presente, isso é bom Deixa essa porta aqui Deixa os caras se matar lá, deixa os caras se matar lá Ok, a gente tem uma doce aqui, vamos abrir esse presente aqui Será que dá pra abrir aqui? Pera, tem gente aqui Calma galera Deixe os caras se matar, deixa eles se matarem Ó, melhor é sobrevivência, isso aí Ó, só atira, só atira Tem um baú aqui em cima Vamos pegar esse baú Vamos Maravilha Ah, legal Vai Thiago, você tá manjando pra caramba isso aqui Não, sobe Isso, infeliz Mano Esse bagulho tá me tirando, tá não? Vamos quebrar aqui, vamos abrir a porta aqui então, né? Abre de séssimo Aí, chegamos no baú, finalmente Hum, interessante Interessante O que nós temos ali? É, é... Tcham Brouve, aproveitando aqui Um... Tcham que fazer Tcham que fazer Tcham que fazer Teixe Tcham que dared Os caras Bom, a gente tem que ir pra lá, então vambora. Tem 40 nego vivo, mano. Tempoinho que a gente ficou ali, galera. 40 nego tá vivo, só. E a gente tá como? Tamo vivo também. Extratérria. O conceito de Extratérria... Pera aí. É lógico que eu quero isso aqui. Beleza. Armas renovadas. Nós temos um presente. Ah, é? Nós temos um presente. O que nós temos? Nossa, que bosta. Aqui é presente. Eu tenho certeza que não foi presente isso aqui? Eu não quero essa bosta. Nós estamos no limite da save aqui, beleza? Vamos dar uma segurada. Temos uma Sniper. Vamos dar uma olhada aqui. Se não vem ninguém. Se tem alguém próximo. Opa! Ah, não. É só uma árvore. Deixa eu ver. Isso, personagem. Isso tá certinho, viu? Era só pra gente ver, viu? Eu preciso arrumar uma metadeadora melhor, mano. Isso aqui eu tô uma bosta. Mas vamos lá. Estamos entre os 32 vivos. Vamos durar aqui? Não sei. Estamos entre os 32. Vamos lá, cadê? Tá esperto aqui com as costas aqui, né? Chegam uns negros por trás aí, seu aluno. Opa! Opa! Tô sofrendo nesses bonecos aqui não, mano. Sei vocês, mas eu não confio não. Ó, sinal que aqui não veio ninguém ainda. É bom. Vou pegar essa metadeadora aqui. Vou botar outro baú aqui. A montanha dos baús. E agora? Vamos tirar essa aqui. Vamos tirar essa aqui. Vamos pegar essa metadeadora aqui. Guarda ela. Vamos dar uma olhada aqui de cima, né? A vista aqui é boa, hein? Vou ver todos os negaiados lá embaixo. Se tiver neguinho lá pra baixo, a gente já pega sniper e já senta na cabeça. Minhas piras estão descarregando. Tá esperto aqui atrás aqui. Não, peraí. Mano, só aperta uma vez e esse bagulho aqui já constrói, mano. Aí, pronto. Vamos, né? Vamos explicar, ver, né, galera? Vai aqui, vem o engraçadinho aí. Não vai pegar a gente de surpresa, né? É, os caras veem a gente construindo aqui e falam assim Ah, tem um otário lá em cima. Vamos pegar ele. Mas antes de vocês me pegarem, eu pego vocês. Ali, olha só. Vou te pegar. Meu controle tá uma bosta, tá vendo, galera? Fica andando sozinho, ó. Não, você vai dar cara ali. Você vai dar cara. Eu sei que você vai dar cara. Ah, filha da polícia. Ah, filha da polícia. Olha a cara isso. Ah, carrega logo. Acertei. Ah, acertei e tiro nele. Problema não é ele não. É outro aqui já, ó. Ali, ó. Hum, quase. Isso, filha. Se preocupa com quem tá ali, só. Esquece de mim aqui, ó. Põe a cabeça, põe a cabeça, só põe a cabeça. Isso, põe a cabeça. Só a cabeça, só põe a cabeça. Ai, meu Deus do céu. Olha o outro correndo ali. Vai morrer. Vai morrer. Cadê? Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Põe a cara, põe a cara. Ah, você então. A vítima vai ser você. Cadê? Cadê, mano? Vai, vai, dá a cara. Dá a cara, dá a cara, vai. Ih, alguém tá de sabre lá embaixo, hein. Eu só acho que alguém tá de sabre lá embaixo. Eu só acho. Olha só aqui, ó. Ai. Quem tá atirando aqui? Vou te pegar. Ah, não. Ah, não. Morreu nada. Tá bom, morreu. Não, acho que morreu. Ui. O outro morreu. É, galera, tem uma grande possibilidade de a gente ganhar isso aqui. Uma grande possibilidade. Eu já sei onde você tá. Beleza, pra te ver. Isso, mata ele, mata ele. O outro morreu. Tchau Tchau Uma grande possibilidade galera, só tem eu e mais um, não tem mais fato Vamos lá, vamos lá, matamos dois Olha só que temos aqui Aqui que a gente vai fazer, vamos camperar agora Vamos camperar Vamos camperar Vamos camperar Pode ser que venha alguém pelas costas, pode ser que venha alguém pelas costas, mas a gente está camperando aqui Vamos fazer a nossa melhor partida Opa, escuto tiros hein Ouço tiros E é perto aqui, não é longe não Olha só Olha só Ó, ó Tchau Ah mano, não acredito velho Eu ia me recuperar galera Já não deu Mas aí, o que eu falei pra vocês Essa estratégia que eu uso aqui de cair longe, ó Funciona, funciona Ficamos em quarto, não ganhamos, não ficamos em quarto Já é alguma coisa Ó, o cara não pegou o sabre não, mano Olha 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 que safado Ó o cara, vamos ver Vamos ver se vai morrer Me matou Me matou Tem que matar o resto Toma Ganhou, mano Mano, o cara ganhou, velho Vocês acreditam? Você acredita? Mas tá bom galera Estamos melhorando Nosso pouquinho a gente vai pegar amanhã Eu não entendo Às vezes galera Aqui no meu controle aqui Tem vezes que eu tenho que ficar perdendo pra trocar Pra fazer a construção E tem vezes que você aperta um botão aqui de cima Já 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 faz a construção Daí por isso que às vezes eu fico perdido Não dá pra entender, mano Depois eu vou configurar Pra ficar mudando Eu não sei como que faz Eu vou procurar no YouTube aqui Tá? Mas essa aí foi uma partida aí Espero que vocês tenham gostado E vão vir muito mais partidas dessa daí Beleza galera? Tamo junto aí Obrigadão Um forte abraço E até Nossa Nosso próximo vídeo, né De Fortnite Valeu Tchau Tchau Tchau